Abastecer está cada vez mais caro. Hoje a companhia aérea Latam anunciou o cancelamento de 21 voos por conta do alto preço dos combustíveis e aumento de até 30% no valor das passagens. Para caminhoneiros e motoristas a situação também está complicada. Por isso o governo federal anunciou medidas para conter esses preços. Veja na reportagem. Diante do aumento dos combustíveis no Brasil, o governo federal anunciou na segunda-feira que até o final do ano vai reduzir a zero o imposto sobre importação do etanol. Hoje essa taxa está em 18%. Isentar esse valor pode significar uma economia de 20 centavos no valor do litro do combustível. Mas nem todos os economistas acreditam nesta redução. Isso também não afeta diretamente ainda o preço do combustível porque você tem 80% até chega a 85% de toda a produção é nacional. Existe uma questão de ponderação aí que pode não ser esses 20 centavos. Outra tentativa do governo federal para tentar reduzir o valor dos combustíveis é criar uma taxa única do ICMS para todos os estados do Brasil. Porém, os especialistas dizem que isso pode não funcionar. É que a taxa seria de 15% para todos os estados. Mas alguns estados, como São Paulo, já cobram uma taxa inferior a esta. O maior problema é chegar em um denominador onde essas arrecadações não sejam tão impactadas dentro dos estados. Porque a gente sabe que quando se trata de ICMS, é o imposto que custeia saúde e educação dos estados. Especialistas acreditam que a melhor forma de controlar esses preços seria investir no incentivo da produção nacional e também na fiscalização dos preços dos postos. Uma das alternativas de baratear esse combustível seria a alternativa como era feita antes, 100% aqui no Brasil. Somos os maiores produtores de cana-de-açúcar do planeta. Ora, fazemos álcool limpo, ou seja, deveria incentivar essas indústrias para que elas produzissem álcool de melhor qualidade e um preço menor. Eu sou favorável a medidas mais efetivas e duradouras.